Buzinação no ar, alô galera da comunidade, da saúde, segurança e meio ambiente Vamos novamente com o nosso programa, oferecer sugestões, estimular o exercício da cidadania Consciente e iluminar os problemas da sociedade Muito bem, quero agradecer aqui ao meu amigo Rodolfo Martins Que me enviou o livro de empreendedorismo Vamos falar um pouquinho, qual a diferença do empresário e do empreendedor E lamentavelmente também tem uma nota triste aqui E o Buzinação se ressente, sente muito a perda do Gustavinho Medeiros Colaborador lá do jornal Buzos Brasil Trabalhava como assessor de imprensa lá do Sindesol E nos deixou prematuramente uma pessoa que ainda poderia colaborar 20 anos no mínimo aí com a cidade Descanse em paz Gustavinho Muito bem, vamos falar das empresas Muito bem, eu compro uma pousada, o que eu sou? Eu sou um empresário Mas se eu compro uma pousada e implemento uma nova proposta Uma pousada que não tenha uma conta da Enel, por exemplo Uma pousada que seja autossustentável em termos de energia Com os cataventos, com os coletores solares E aí eu virei o que? Um empreendedor Eu estou empreendendo algo novo na cidade Essa é principalmente a diferença E obrigado ao Rodolfo pelo seu livro Empreendedorismo Como começar pequeno e parecer grande Mais ou menos isso Como ser grande e começando pequeno Muito bem Vamos falar do tema proposto no Buzinação número 4 Em que apesar da cidade de Búzios, onde é rodado o nosso programa Não ter nenhum semáforo A nossa oferta à sociedade O que nós temos a oferecer é uma sinalização inclusiva de daltônicos O daltonim, o Emmanuel vai colocar aqui embaixo para você Que eu fiz a representação só, o gestual E você vai poder conhecer esse produto O daltonim é uma oferta do programa Buzinação A sociedade que inclui os daltônicos com a sua deficiência de percepção de cores E também aos idosos Vai avançando a idade E a percepção sensorial vai variando Vai ficando menos sensível O sentido fica mais adormecido E o da visão, o da audição Portanto, estímulos visuais A compreensão de informações Também favorece muito a idade avançada Estudos feitos no Japão Demonstram que os automóveis continuam sendo comprados Por uma faixa etária mais avançada Ao passo que os jovens vêm dando oportunidades Aos patinetes, as bicicletas e ao transporte público Já não é mais o sonho de todo jovem Ter um carro Não é ecológico ter carro zero O mundo já tem uma quantidade enorme de veículos E o que nós temos que fazer é cuidar desses veículos Para que eles não poluam Para que eles não causem acidentes E atualizar os itens e as precauções de segurança Muito bem, pausa para o nosso primeiro intervalinho aí E já voltamos em breve com o nosso tema de hoje Muito obrigado O Plano Mais apresenta a sua nova unidade Agora na cidade de Búzios Ambiente amplo e agradável para o seu maior conforto Pensando sempre na sua saúde e bem-estar Venha nos conhecer e tenha mais Por toda a sua vida Retornando buzinação Vamos falar de uma invenção aberta Aliás, é a nossa proposta Iluminar a solução dos problemas da sociedade A luz amarela nos sinais, nos semáforos Ela promove reações distintas nas pessoas Há os que aceleram ao ver a luz amarela Há os que freiam E há os que batem Há os que batem e culpam a lâmpada Por que você não avançou o sinal? Porque eu estaria avançando o sinal Eu estava em amarela para eu parar Não, mas você viu que eu vim atrás Por que você não avançou? E isso dá muita discussão ao trânsito O trânsito que, por sinal, eu perguntei hoje Para dois casais de mineiros de Divinópolis Um abraço a Divinópolis O que falta em Búzios para tratá-lo melhor Para recebê-lo melhor E ele disse que é uma operação mais eficiente do trânsito Ou seja, a utilização da via alternativa Já não comporta mais o trânsito dos carros E o que vimos nesse início do verão É um constante engarrafamento E um desgaste dos turistas Que querem vir aqui e ir diretamente para a praia E diretamente para a sua diversão Mas vamos voltar, então, à luz amarela Então, a luz amarela dos sinais Ela é a única que não tem a sua negação validada Eu vou explicar Quando você olha para a luz vermelha do semáforo E vê ela se apagar Significa para você que você vai poder avançar Quando você vê a luz verde se apagar Significa para você que você vai ter que parar Vai ter que parar Mas quando você vê a luz amarela se apagar Não significa que você possa dirigir sem atenção Essa negação não validada É o motivo da luz amarela Não estar em conformidade com a sua segurança No que ela acende Ela gera um incidente Ela gera comportamentos distintos dos motoristas E principalmente os motoristas profissionais Que eu vou dar algumas dicas daqui a pouco E principalmente os motoristas profissionais Não querem perder aquele tempo E constantemente avançam o sinal vermelho Começando com a luz amarela Essa prática já multou Já infracionou muitos rodoviários Esses motoristas profissionais Ao qual eu vou dar esta atenção De desenvolver um temporizador gratuito A nossa produção vai colocar no ar Um vídeo de cerca de 20, 25 segundos Que vai explicar o temporizador gratuito Faltando agora 10 segundos Para a luz vermelha do semáforo Então o temporizador gratuito faz a sua piscada Plá! Faltam 10 segundos Daqui a pouco Plá! Plá! Faltam 8 segundos Plá! 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 Faltam 6 segundos Plá! 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 Faltam 4 segundos 2 segundos de amarelo E agora a luz vermelha do semáforo Então você rodoviário da cidade do Rio de Janeiro Pode se sentir presenteado com o temporizador gratuito Se não me engano No programa do dia 3 de agosto de 2018 Ou 3 de maio Eu não me lembro bem Estavam necessitando que o governo promovesse uma sinalização mais eficiente Para que não houvesse multas na placa traseira do ônibus longo do BRT Ele é um ônibus de mais de 20 metros E portanto os motoristas reclamam que o tempo de amarelo não contempla o comprimento do veículo É de se estranhar Pois essa é uma condição de projeto Quando você projetou as estações Você deveria levar em consideração o cumprimento do seu veículo Não só para a plataforma de embarque Mas para a logística operacional de todo o sistema Portanto eu ofereço o temporizador gratuito Que é mais uma inovação aberta Que o programa Buzinação sugere e disponibiliza a sociedade Muito bem Nosso minuto de segurança vai falar acerca do bullying O bullying do trânsito Como é que é isso? Ao você se aproximar rapidamente do veículo da frente Dê a distância de segurança Principalmente motoristas do transporte público Motoristas do transporte de carga E motoristas profissionais Não respeitam a distância de segurança Ou seja, aquela distância atrás do seu veículo As pesquisas, por exemplo No Reino Unido A cada dez motoristas Assumem que desrespeitam a distância de segurança Toda vez que você fala isso no Brasil Alguém fala assim Ah, mas se eu deixar a distância Alguém vai e mete o carro lá na distância de segurança Eu tenho que concordar É verdade Estabeleça de novo a distância de segurança A distância de segurança é para você que está atrás Ao bater na traseira do veículo à frente Você corre mais riscos Além de nunca ter a razão Portanto, nosso minuto de segurança Diz respeito ao bullying Evite ficar pressionando Empurrando Tentando forçar a ultrapassagem com o veículo da frente Respeite o limite da cidade de Búzios Que é de 40 km por hora E trafegue aqui com segurança Não venha de outros lugares fazer bullying aqui no nosso trânsito Muito obrigado Buzinação volta semana que vem Com mais um tema do seu interesse Sempre em saúde Segurança E meio ambiente Até lá Tchau 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 Tchau